O vídeo eu vou ver a Cláudia, minha amiga Cláudia, amanhã. Ai, a gente tá no Caralho. Caralho? Caralho. Ai, é meu filho. Agora a gente tá no Caralho. E pela aqui. O Tavinho é uma cozinha. E vou ver ela. O que você gosta do pote? O pote é todo. Fala, mãe. Tem um filme que é a história do patrão, né? Ela não faz pegar o patrão, vai pegar a combate dele. Bate. Tu quer pegar a combate com o patrão, hein? Olha, eu tô vendo quem é essa aqui. Renatinha. É, Renatinha, ó. Olha, eu aqui, ó. Eu e Renatinha. Tá vendo? Ela fez o filme também. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver com ela assim. Olha, ela aqui de novo. Olha como ela tá linda. Olha, Renatinha aqui. Eu não sei, na exceção de foto, que eu não tenho o que fazer, né? Olha. Vai ser numa zona, ó. Tudo sem batom ainda. Tá vendo? Eu ainda vejo Renatinha, a comadinha. A comadinha nem tá aqui. A gente não conhece a comadinha, que só vê os cabelos. Só vê os cabelos, é. Nem tem foto da comadinha aqui, eu acho. Não tá na cara de comadinha. Não tá na cara de comadinha. Vou mandar um beijo pra comadinha de galã. Não. Olha, é meu cachorro. Hum, meu cachorro. Tu gosta de ser cachorrinho? Gosta. Tu tem cachorrinho? Não. Não tem mais. Isso foi lá onde a gente gravou, ó. Eu fui lá depois. É onde? Isso é aqui mesmo? É em Terra Vermelha. Tem um sítio que é em Terra Vermelha, tem outro que é... É, porque um filme só a gente gravou em quatro lugares diferentes. Aí quando eu monto, ela fica passando. É um só, mas são vários lugares. Mas é ela que vai conhecer o parquinho. Tu vai pra onde, daqui? Me diz. Um parquinho. Parquinho, acho que é... Leacomad. Municipal. Tu vai ver a comadinha? Ah, lá no Severino, no Montenegro, né? É o... A gente chama de Parque Verde. É o último, a gente gravou lá. Tu vai lá no parquinho, Feio, como só o... Tu vai lá? Nem tem mais foto, Feio. Eu apaguei o nome. Fala pra ela que tem Face. Deixa eu ver o cara com o olho. Tu tem Face? Tem vídeo no teu canal? Bora procurar teu canal, Arifão. No YouTube, é? Com. Vamos procurar teu canal. Aí você coloca Maria Galinha. Vai longe dos demais, porque ela vai ser uma daqui. Vários cliques. Todos no Snapchat. Ela é... Você vê aqui. Que linda. Dá uma olhada. Fala pra ela que a gente já vai embora. Você vai embora pra onde? Você vai roubar a tua cidade? A primavera. Eu vou lá e eu vou pra Pratila. Vai dar um beijo na bochecha dela, né? Vai não, eu vou ficar contigo agora. Eu não vou passear, vou comprar. Vai não? Deixa ela, deixa pra trás. Se eu laço tá arrasando isso, mulher. Diz ela que vai conhecer Renatinha outra vez. Quem mais? É, quando tu vier, é tua vida. Que aí eu mando Renatinha aqui. Que essa hora o Renatinho tá trabalhando. Quer ver Renatinha também? Renatinha tá trabalhando. Tá lá na farmácia trabalhando. Pergunta a Elie, comadre, tá onde? Pergunta. Pergunta de comadre, tá? Se tá dormindo, se tá acordada. Comadre, a comadre tá onde essa hora? A comadre é advogada. A comadre deve estar defendendo ela mesmo. A comadre deve estar defendendo ela mesmo.